Tudo bom com vocês, desculpa tá aqui toda atrasadíssima, porque eu tinha que tomar banho pra gravar esse vídeo Eu tava gravando um monte de vídeo, um monte de vídeo Ah, mas fica desligando e fica saindo Você é, você é mauradeta do meu celular Pra saber que fica desligando, é gente, fica desligando toda hora Fica Mas, véi, o que que eu faço? Eu tinha que tomar banho, mano Eu tava, ó Fiz um fogo Quer que eu apague? Tá, gente, eu não sei o que eu faço E tem vezes que eu acendo a luz quando eu estou no escuro Vou desligar Viu, gente? Eu posso pra qualquer lugar quando está escuro E eu posso ligar Tem atrás e tem na frente E eu posso fazer qualquer coisa Gente, tá escuro? Tá Quando eu for descer a escada Tá claro? Tá Se eu for querer fazer alguma coisa Vocês viram, gente? Então, eu vou ligar a luz Tá Eu vou tirar a luz Tá Tá Eu vou tirar alguma coisa pra comer Meu Deus Gente, o que que eu faço? Não, mas... Tá, gente Eu quero comer alguma coisa, gente Não, não Dez, dez Três, gente Tá, gente Um, dois, dois, dois Tá, o que que eu faço? Ai, beterraba, eu não gosto Acho que eu vou tomar do Nune também Meu Deus do céu, gente Esse do Nune é com frutas vermelhas E roxa Por quê? Esse do Nune aqui Parece meu filho Meu filho Eu estou usando caramba Belha Gente, peraí Peraí Gente Gente, por que eu estou usando óculos? Por que? Gente, eu também não sei Né? Eu também não sei O meu tio acabou de chutar Ele não gostou Daí Então Vou pautar Tá Vou dar um pedaço Um pedaço Vou pagar e vou Rapidinho Eu já estou comendo O segundo Minha mãe está conversando aí Não tem problema Se você Você só ignora Minha mãe Quase eu sim Nasguei Não fala Acorda Acorda Você sai? Eu não sabia Não estava procurando Essa vez Gente, amanhã eu tenho aula E eu sou de tarde Fala que eu sou do quarto Do quinto Sei lá Mas não Eu sou do quarto Eu não sou do quinto Se fosse do quinto Eu estive aqui Dez anos E eu estou com nove